Depois você continua, só preciso falar isso aí que você não vai lembrar. Não vai lembrar. É tão importante a fala dela, eu não gosto de interromper, porque eu falei pra ela, eu prometi que eu não ia interromper ela, mas agora nesse minuto eu preciso, porque senão ela não vai falar. Nossa. Que ela falou do sagrado feminino, e a gente tá falando sobre o sagrado feminino. Se ela vier aqui falar dos rituais da lua, tudo isso, tudo isso, ela sabe também. Só que ela veio falar de um sagrado feminino, onde ninguém gosta muito de pôr a mão na merda. Ela tava falando que a gente cuidava de garotas de programa. Que a gente fazia, acolhia as garotas de programa na nossa casa. Que a gente pegava as garotas... Até hoje, se duvidar? A gente pegava as garotas de programa e trabalhava elas pra que elas mudassem de vida, tanto é que várias mudaram de vida. E agora vem falar de sagrado feminino. Olha, isso não é sagrado feminino? Pô, você pegar uma menina que quer sair da vida... Assim como várias mulheres que perderam a sua virgindade e vinham conversar comigo. Eu falava assim, olha, tem momentos e momentos. Às vezes você pega isso, não foi de uma maneira legal pra você, mas às vezes para pra pensar. Você tava curtindo porque era o seu primeiro namorado, era a sua primeira paixão. Tenta ver isso num outro prisma, não pega isso como uma corrente, porque senão você vai levar isso pro resto da vida. Então, às vezes, uma palavra bem colocada pra pessoa é o suficiente pra tirar grilhões, que às vezes ela tá arrastando há muito tempo. Então, eu gosto muito de conversar com mulheres, de conversar até com o próprio público LGBTQIA+. Porque eu consigo entender, consigo ver por um outro prisma, de uma outra maneira. Porque eu consigo entender, esquece esse lado pro demônio. Porque assim, tanto que eu falo que eu sou meia-meia. Eu tenho um lado meu que é todo tatuado, que é todo louco, que é todo esse pro demônio. E eu tenho um lado que eu sou humanista. Claro. Eu tenho um lado que eu sou mulher. Então, assim, eu me compadeço, eu choro junto, eu tento ajudar o máximo possível. Você se emociona, você tem emoção. Eu não sou. Eu não sou. Eu acho que tá nos olhos, né? É muito isso. Vai cagada, Milão. Eu acho que isso é muito dos olhos. A questão dos olhos, de você sentir a reciprocidade da pessoa, de você sentir a emoção da pessoa. Identificar ali, né? E nisso eu acabo trazendo pra perto pessoas que são incríveis. Cara, todas as mulheres que estão comigo, que passaram pela minha trajetória e que perpetuam em minha trajetória, são mulheres com histórias maravilhosas. São mulheres que eu admiro muito e que eu tento me inspirar. Então, eu não gosto de rótulos justamente por isso. Porque eu tento cada vez mais me inspirar em pessoas melhores. Eu tento cada vez mais evoluir junto com elas. E tá junto ali subindo, sabe? Porque eu não acredito nessa de só uma subir. Eu acho que tem que todas. E sem essa de tipo de queimar sutiã, porque agora eu vou entrar num assunto meio assim. Vamos combinar que sutiã de renda é caro e queimar ele e ficar rodando não rola. Eu não sou feminista a esse ponto, tá? Mas eu sou feminista ao ponto de que, cara, abusador tem que sim sofrer as consequências. De que, cara, independente do abuso, seja ele emocional, seja ele verbal, seja ele físico principalmente. O físico eu acho que é o mais dolorido, né? O sexual então nem se fala. O sexual é caso de... Jack, pra mim, é o cara que... É um cara que... Tem que partir pra outro mundo. Tem que virar o Bob Esponja. Tem que virar o Bob Esponja. Eu ainda tive experiências maravilhosas nesse sentido. Mas o podcast não é sobre isso. Ei! O podcast não é sobre isso. Eu posso falar pra vocês? Eu tive experiências maravilhosas. Ei, é louco. O podcast não é sobre isso. Mas, assim, eu tento apoiar, eu tento ajudar. Várias pessoas vêm atrás. E, realmente, eu tento fazer o meu máximo possível. Só que, assim, as pessoas têm que entender também que eu sou uma ser humana também. Só que eu trabalho. A magia em si, pra mim, é um encanto. É algo que foi que, quando a gente abriu a Casa de Pantera novamente, foi o que eu falei pra ele. Eu falei, eu não quero monetizar em cima disso. Eu tenho os meus empreendimentos. Eu tenho as minhas maneiras de fazer os meus rolos, de ganhar os meus dinheiros. E, assim, vai, saca? Então, assim, eu trabalho. Por incrível que pareça, eu trabalho. Tanto que a gente tava comentando, né? Eu vou sair daqui, eu vou pra Golog. Pra pegar, encomenda que tá vindo do Acre. E aí, eu vou sair daqui. E aí, eu vou sair daqui. Obrigado.